do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido a você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura Bíblia de hoje é Mateus capítulo 6 do versículo 2 ao versículo 20, versículo 30 e 4. No final da leitura Bíblia não vai ter o índio de louvor porque nós estamos sem Wi-Fi. Da Prática da Justiça Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como se deve dar esmola? Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como faz os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas pareceres glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao darei a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola fique em secreto, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Como se deve orar? E, quando orar-lhe, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para seres vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás o teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a lei, porque Deus, os vossos pais, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. A oração dominical é no Lucas, capítulo 11, versículo 2 e 4. Continuando aqui, Mateus, aqui. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o perdão, nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas também, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como jejuar. Quando jejuar, não vos mostreis contritados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens. Que jejuar, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens. E sim ao teu Pai, em secreto, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas, ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos fores bom, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos fores maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeia, não colhe, nem a junta em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta por ventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andai ansioso quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens, de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vós serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Senhor, perdoe todos os nossos pecados. Amém.